Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate Não tem tamanho da vontade de chorar, acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a sua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja e acalma Insista, se anima, são dias pra lutar Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá E o que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante estes dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante estes dias você pode confiar E vai pro campo de batalha que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teriam dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá E o que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante estes dias contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante estes dias você pode confiar E vai pro campo de batalha que eu estou na retaguarda Pode ir, pode ir que eu vou cuidar E vai pro campo de batalha que eu vou cuidar E vai pro campo de batalha que eu vou cuidar